Bom rapaziada, vamos que vamos, pois a gente aqui vamos falar de algo muito interessante e muito útil, beleza? Bastante útil pra você aí, e eu acho que você vai curtir bastante esta nova novidade que vai estar vindo aí pro Roblox, beleza? Então já aproveita e já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal, se você não for inscrito, temos 3 vídeos por dia, então não vai perder, né? E lembrando que a gente traz novidades aqui e tem vídeo todo dia, cara, sério, você não pode perder, me ajuda a chegar a 30 mil inscritos aí, porque tá chegando, cara, falta muito pouco, então bora pro vídeo, vai! Bom, parece que o problema do lag aí, pra quem não sabe o lag é o problema em conexão, beleza? Parece que o problema do lag ele vai acabar sendo resolvido aí no Roblox, tá? Porque basicamente, pra quem não sabe, o lag ele acaba se dando em conta por causa do servidor. Geralmente você tem uma internet até boa aí na sua casa, mas por causa do servidor, você cai no servidor lá nos Estados Unidos, isso acaba atrapalhando bastante, e a sua internet acaba ficando com um lag gigantesco na hora de ir pro Roblox, né? Então a solução geralmente são quais? Você tem um servidor num país, se você tem um servidor, sei lá, no Brasil, o lag vai ser muito menor, ok? Então essa faz total diferença, você tem um servidor no Brasil e etc, ok? Bom, vamos lá, o Roblox ele tava pensando e a comunidade brasileira reclamando bastante sobre a questão de lag, né? Porque geralmente a gente cai muito em servidor gringo, isso atrapalha até pra gente que vai gravar os vídeos, que a gente cai nos servidores gringos, tem muito lag. Em jogo de FPS, por exemplo, às vezes a gente morre às vezes por causa de lag, então isso interfere muito na hora de gravar e vai mostrar alguns vídeos, sei lá, tipo vídeo de arsenal. Às vezes o lag atrapalha um aqui ou outro, entendeu? Então isso acaba prejudicando muita gente. Então o que acontece, gente? A gente precisa de um servidor brasileiro. E a gente cobrou muito, muito, eu até, eu cobrei bastante até pra ter um servidor brasileiro do Roblox. Porque, tipo, vai fazer total diferença. E esse servidor, obviamente, tipo, cara, pode ser em qualquer canto, pode ser em qualquer canto do Brasil. Mas tem que ser um servidor brasileiro, porque daí o nosso ping vai diminuir muito, muito, muito. Então, sabe o que acontece? O Roblox, ele anunciou que vai colocar alguns servidores novos aí, né? Em lugares do mundo. E eu vou mostrar pra vocês a notícia, pra vocês não falarem que é bait, né? Então, bora pra tela, vai! Aí, ó, gente, aqui, ó. A gente tem uma notícia aqui do RTC em português, ok? Tem uma página gringa, então eu vou mostrar pra vocês em português. Vamos lá, acompanhe comigo. Vamos nessa. Últimas notícias. Mais servidores em outros locais serão adicionados ao Roblox. Com o objetivo de ter um ping menor que 200ms. Pra quem não sabe, que é tipo... Tipo porcentagem. Quanto menor, melhor. Ou seja, e quanto maior, pior. Aqui, ó, no mundo inteiro. De acordo com o mapa, serão adicionados os servidores na América do Sul, Austrália e no Sul da Ásia. E aqui está Lomapa, né? O Lomapa, que é muito importante. É... aqui, ó. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Aqui, ó. Tem um na América do Sul, outro na Ásia e outro ali na Austrália, ok? Ah, pessoal, nossa, mas esse servidor aí na América do Sul vai ser na Bolívia ou em Cuiabá, né? Não, eles só deixaram a imagem ali pra deixar mais centralizado, ok? Eu acho que não tem nada a ver com ser na Bolívia ou em Cuiabá, mas eu acho que vai ser em São Paulo, porque os melhores servidores estão em São Paulo, ok? Então, eu acredito que vai ser em São Paulo e só tá entre o Cuiabá e a Bolívia ali, porque querem deixar mais centralizados, ok? Mas me conta aí o que você acha, porque vai diminuir bastante o lag pra você que joga. É uma boa notícia, ótima notícia aí pra você que joga Roblox, ok? Então, muito obrigado pra quem assistiu esse humilde vídeo. Até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!